E aí galera, beleza? Tranquilo? Todos boa? Estou eu aqui, Capozóvel, com meu coleguinha Pampulha, o Humberto Barbosa, a Dossica, meu amor. E a gente vai fazer a quest do canivete vermelho de Venori. Como é que é mesmo o nome do canivete? Seu inglês é melhor do que o meu, Papulha? Rapaz! Squijing! Quem gosta de ouvir inglês aí, bom. Então beleza, a primeira missão que a gente tem que fazer é falar com o NPC que vai dar a quest pra gente. Eu vou dar follow no Papulha, que o Papulha sabe onde o rapaz trabalha. É aqui mesmo, próximo ao barco de Venori. O Capozóvel não fala, mas é aqui perto do barco de Venori. Todo mundo sabe onde é o barco de Venori, né? Alguém não vai saber. Um cara que começou a jogar tibia ontem. Aí, é com esses chulando aí. O Periquito manda uma mensagem carinhosamente carinhosa. Vou falar para o Papulha. Escuta aí. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas beleza. A gente vai chegar aqui e vai falar Hi. Não, não pro Periquito, mas pro NPC Hi. Join. Yes. Beleza, atualizou o cast log. Você pode vir aqui no seu cast log. O nome da quest é... Secreto Serviço. Secreto Serviço. Secreto Serviço. Beleza. Falei aqui com a Avim. E a gente vai começar. O que a gente tem que fazer na primeira missão? Aí, galera, logo depois, você vai falar Mission, como eu falei aqui. E ele vai te dar uma carta. Veja aqui essa carta. Não tenta abrir, não tenta fazer nada. Sei lá, costuma dar merda. Então deixa ela quietinha ali. Se não der merda, que legal. Mas eu aconselho a não fazer nada. Agora a gente tem que ir para Thais. Como a Rhin já está do lado do barco, né? Ficou easy, né? Sai da minha frente, Papulha. Esse seu cavalo aí. Meu passarinho é mais ligeiro. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, ai, ai. Que de trapa. Aí vai em Thais. Deixa eu falar em letra minúscula, né? Senão o NPC pensa que eu estou gritando com ele, né? É sacanagem. Chegando aqui em Thais, você vai ter que vir para este lugar aqui. Você vai abrir essa portinha aqui. Vai vir para cá. Tem uma piscininha particular aqui. Mentira, isso aqui é tipo um porto. Desce aqui. E vem para essa direção. Para aquela outra direção tem um outro NPC de uma outra quest. A gente vai chegar aqui e vai falar Rai. Quando você falar Rai, ele vai sumonar incríveis dois bandidos para você. Cara, se você não for capaz de matar esses dois bandidos, não faça a quest. Deixa que eu mato. Beleza. Nossa, o cara matou com a SD. Aí depois você fala Rai. Esse é forte, velho. Letter. É Letter. Let. Deixa eu dar look aqui, porque eu escrevo direitinho, né? É Letter. Yes. Beleza. Ele recebeu a carta. Acabou essa missão. Agora a gente tem que voltar lá no Sem Vergonha de novo em Venore. Então eu encontro vocês lá em Venore, galerinha. Então, galera. Após ter entregado a missão, você vai ter que fazer o quê? Falar de novo Rai. Mission. Yes. O que aconteceu? Eu falei Rai, Mission. Yes. E na verdade eu estava entregando a missão 1. E aí eu fui lá em Thais, lá pegar o livro secreto no Castelo do Rei. Um livro lá. Só que na verdade eu estava só entregando, não estava pegando a nova missão. Então é por isso que eu deixo a dica, eu acho que muita gente fala isso, é verificar o cash log. Veja que eu estou na missão 2, que é catar o livro aqui. A, H, traço, X, 17, L, 8, 9. É uma espécie de livro pictografado. É assim que fala, é papulha? Deve ser. Então vamos lá agora em Thais, buscar esse livro para aquele sujeito ali. Porque na verdade ele faz as investigações, né? Então é investigador. Beleza. Chega aqui em Thais. Já clica lá dentro do castelo, que ele vai achar um caminho mais fácil aqui. Ele vai passar pelo Beco das Putas, não é? Aqui o Beco das Putas, papulha? É que se você tiver 30 reais, elas fazem qualquer coisa para você aqui. Só que Didi ela fica trabalhando ali dentro, ó, na igrejinha, na capelinha. Só que Didi, é isso que eu ia falar, Didi elas são freiras. Isso, aí à noite elas trabalham ali fora. Meu Deus. Elas fazem casamentos aqui. Que atrocidade. Acho que a gente não vai para o céu. Já está tudo aberto, porque a gente já veio aqui uma vez. Que a gente não, eu sou trouxa. Beleza. Cheguei aqui. Mais ninguém escuta o papulha? Pega o livro. Então? Vamos abrir o livro? Não dá para abrir. Se as pessoas desse ruim, que merdem. Ainda bem que não deu. Eu ia checar as informações, né? Que eu sou um espião do espião. Eu sou o agente duplo. Agora voltamos para Venore. Te encontro lá em Venore para entregar o livro. Beleza, galera. Cheguei aqui na Venore. Vou falar hi. Mission. Escrevi certo? Mission. Não escrevi. Yes. Pegou o livro. Ele perguntou. Você pegou o meu livro? Você pegou o book? Is on the table? Peguei, mano. Aí, beleza. Entregou a missão 2. Agora vamos pedir na missão 3. Hi. Mission. Yes. Aí ele falou para mim lá em Thais. Levar um barril. Para isso, mano. Você tem que ter 85 de OZ de cap. Como eu sou aqui Knight. Level 120. Eu tenho bastante OZ. Apesar de ter muita mana aqui. Porque tem uns caras me caçando aí. Querendo tirar a minha vida. Então eu preciso ter mana. E life para escapulir. Pelo menos para escapulir. Olha ali o agente duplo. Escondido atrás do negócio. Quando eu estiver lá no barco de Carlin. Eu volto a falar com vocês. Para ensinar vocês o caminho. Beleza, galera. Cheguei aqui em Carlin. Eu vou mostrar para vocês. Onde a gente tem que ir. Essa aqui é uma parte bacaninha. Você tem que levar a pinga para uns caras ali. E cachaça com chimarrão. Você tem que ir nos bueiros de Carlin. Onde tem um bar que fica no subterrâneo. Ali próximo dos slimes. Eu vou mostrar para vocês o caminho. Não tem segredo não. Qualquer... Na hora que você... Se você tiver... Dele. Da ali. Ah. Menina maluca. Na hora que você descer em qualquer um dos bueiros. Quando você estiver fazendo essa quest. Vai sumonar duas amazons. Por quê? Porque essas amazons são as protetoras do... Da agente de... Agência de espionagem. De Carlin. Que é uma agência de espionagem só de mulheres. E homens também. Mas é mais de mulheres. Aí você tem que vir aqui nesse cara. E falar barril. Só que barril com E. É... Fala hi. Bar... Hell. Yes. Ele vai pegar o seu barril. Belezinha. E aí agora é só voltar no nosso amigo NPC de Venore. E entregar a quest. Papulha. Fica stealth aí cara. Você é da outra agência. A gente é agente duplo. Porra. Chega para trás. Deixa eu pôr o vaso. Senão eu não entro. Ele vai te ver cara. Atrás do vaso. Beleza. Deixa eu fechar a porta. Tranquilo. Agora você vem aqui. Fala hi. Missão. Yes. Pronto. Entreguei a missão 3. Beleza galera. Agora a gente vai pedir a quarta missão. Hi. Mesma coisa. Missão. Yes. Para essa missão galera. Antes de mais nada. Vamos conferir o cash log. Aqui. Isso mesmo. Small. Smoking. E monster. Essa mesmo. Essa aqui é de pegar o anel. Green. Klein. Smoking. Sei lá. Como é que se lê essa merda. Mas beleza. A gente vai agora lá na BK Quest. Então é por esse motivo que o requerimento dessa quest é level 50. Todos os canivetes que você for fazer você tem que ter level 50. Porque todos você tem que ir lá na BK Quest. Então não adianta. Então a gente vai lá. O Papulha conhece um caminho que não é por aí. Papulha. É. Isso que eu ia falar. Eu conheço o caminho que leva você na beira do rio. Isso. E o Papulha é agente duplo. Por quê? Porque ele fez o canivete vermelho. A gente tá fazendo uma parada. Ele fez o rosa. Ele fez o rosa. Ele é femali. Entendeu? Então só os femali que faz o rosa. Mentira. Qualquer... Ele é chimali. Eu sou da Xena. Eu gosto. Eu vi a Xena. Na verdade o rosa é um dos melhores. Porque você tem uma pelicose. Dentro dele. Que picareta. Os outros tem colher. Faca. Vai ter um caracalho. Não. A diferença desse dos outros. Doideira. É o seguinte. Esse. Você vai ter... O rosa. Você tem foice. Que é bom. Pra colher trigo. Quando você precisar. Às vezes você tá passando no lugar. Você precisa arrancar um trigo. Porque senão você toma trapédi. Dependendo da situação. E os outros não tem. É o que eu vejo de diferença. O resto tudo tem pique. Ah. E o de Tais. Eu acho bom. Porque ele tem um... Corbar. Como é que é? Crowbar. Aquele tipo... Aquele... Um negócio que serve pra beber. Crowbar. O que é um pé de cabra. Sei lá. Se é um pé de cabra mesmo. O de Venório. O de Venório pra mim é que tem... Eu acho que é colher e faca. Não. Garfo e colher. Garfo e faca. Mas eu quero esse. Porque eu quero fazer... Porque eu já tenho um rosa. Nossa. Ah. Eu não trouxe a monta... Pega mais. Então eu já peguei. Então não adianta. Fica nessa árvore seca ali. Tá vendo onde eu tô marcando aqui com o scrollzinho do mouse? Beleza. Fica ali. O Papulha tá com a chave. Eu com... Tem uma outra árvore mais em cima que também tem a mesma chave. Ó. Eu não sei que árvore é essa. Mas o doideiro ali falou. Tá falado. Porque o doideiro tem 55 anos de tíbia. Então o cara que tem... É um pouco mais ao norte. Ali mesmo. Você dá uso na árvore. A gente fica um pouquinho mais pro norte tem outra. Ah. Entendi. Agora é o momento... É... Morcego dando... 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 Lost no Capozone. Tem até uma pá aqui pra facilitar o procedimento. Eu lembro a primeira vez que eu vi nessa BK Quest aqui. Eu achei aquele documento ali diferente. Sabe? Sabe lá, Papulha? Aquele documento que fica ali no chão. Eu peguei, guardei. Tipo, porra. Eu tenho esse documento. Eu nunca tinha visto. Tô seguindo Papulha. Por isso? Papulha. Por isso que agora você é uma pessoa documentada. É. Eu tenho um documento. Isso. Minha mãe, enquanto me registrou que eu tinha 18 anos... Passaram menta no seu negócio aí. Não falei que você tinha documento. Que isso. Falou da mãe. Documentada. Você tá errado. Documentada? Como assim? É. Uma pessoa que tem um coco, o coco menta, ué. Entendi. Faz sentido, né? Ainda mais que... Cala sua boca, seu animal. Tomara que você morra com esse Benelord ali. Beholden. Não, não é Benelord. Deixa eu lá trocar uma GS dele, velho. Não adianta, velho. Vai ser sempre Beholden. Não adianta tentarem mudar o nome dos bichos aqui do tipo. Vai ser Beholden. Cala a boca. A gente insiste. Cala a boca, velho. É Beholden. Pronto. Tem um Inverno. Não vamos matar não, pra gente deixar o vídeo mais dinâmico. Cala a boca, depois eu vou te solar. Meu Deus. Beleza, galera. Quando você chegar aqui no Black Knight, você vai ter que matar ele solo. Ou pelo menos dar a maioria dos hits. Então se você é um incapaz e não consegue matá-lo, somente Knights que pode ter esse problema no level 50. Peça minha ajuda pra um coleguinha. Mas não pra ele matar. Pra ele ajudar a matar. Você tem que dar a maior quantidade de hits. No caso aqui, eu vou matar ele 100%, porque eu quero ter certeza que ele vai matar. Sai daqui, ô. Esse cara, velho. Agente duplo, velho. Que é sempre... Sei lá, velho. Ó, dropou um pão e uma corda. Vou deixar aqui pro próximo Black Knight conseguir fugir dessa trepa aqui. Agora é só voltar lá nos Venori. Falar com o NPC e entregar a task. Enquanto vocês lá. Muita calma, papulha. Fica atrás da árvore. Isso. É perigoso, porque o papulha é agente duplo. Se o cara descobrir, cai todo o esquema nosso, hein. Vem cá, fala. Ai. Mission. Yes. Pronto. Entreguei a quest. Cala a boca, papulha. Como é que é a Devo Granvi? Vai fazer runa em outro lugar, rapaz. O cara vai ver você aqui. Deixa eu fechar a porta aqui. Não vê não. Ele é mudo. Ele é mudo. Ah, então tá bom. Faz sentido. Agora você vai pedir a quinta missão. Ai. Mission. Yes. Ai. Ai, eu tenho que passar por dentro, gente. Agora pra essa missão, a gente vai ter que ir na cidade de Carlin. Mas, propriamente dito, a gente precisa ter um acesso extra. A gente vai ensinar vocês a ter esse acesso extra também. Porque a gente precisa ir lá na Ilha dos Reis. Dos Reis. Island of King. Ai. Eu que sou em inglês. Vou mostrar pra vocês como é que chega lá na Island of the King. Dos King. É a Ilha dos Queijos, pra quem não sabe traduzir. É porque o nosso inglês é fluente. É bastante interessante você fazer grandes cursos, como a gente fez. Correia travou tudo. Quando trava tudo, o Correia resolve. Pega uma Correia, amarra no computador. Ai você roda. Ai volta a funcionar. O computador do nosso amigo, brother, companheiro, Periquito é assim. O Periquito só vai na mão de vela. O Periquito hoje vai pedir música no... Eu já tô lá na Ilha. O Periquito hoje vai pedir música no Fantástico. Não, não é pra ser pra Ilha não. Vem primeiro pegar o Periquito. É, o cara que matou o Periquito. Matou só três vezes. É. Aí vai pedir música no Fantástico. Então beleza. Agora a gente vai ensinar vocês, galerinha, a fazer o acesso à Ilha dos Reis. Você precisa fazer essa The Winter of Monastery Quest. Que é essa quest aqui, ó. Esta quest aqui. Eu já fiz a primeira missão. Tô na segunda, que é a investigação. Mas a gente vai ensinar vocês como é que você pega aí o item da primeira missão. Primeiro você tem que vir aqui na paradinha, muito louco. Se você não der conta de matar um DS, é sinal de que você não é level 50. Então não tem como você fazer essa missão aqui. Mas, é. Porque a vocação que é level 50, não dá conta de matar um DS, é só o Periquito. Passar o Periquito é difícil. Tá gravando, o Capozone? Tá gravando. Tá gravando, tá gravando? Tá aí. Podem falar aí, mãe, tô na Globo que... Que você não tá na Globo. Mas tô no YouTube. Que que o volo tá rindo. O garoto tá rindo mal. Ai, velho. Os paguinhos retardados, velho. Vocês estão pegando a mãe aí, né, galera? Como é que faz pra chegar aqui? Aqui, você vai encontrar DSs, Stalkings e Grows. Os Stalkings é os seres mais safados do Tibia. Eles te trollam o tempo inteiro. Quando você chegar aqui, você vem aqui deste ladinho. E não tem como clicar nos baús lá. É do outro lado. É do outro lado. É, então desculpa, o Papulha. É do outro lado. Não tem como clicar nos baús lá atrás. Você tem que clicar no caixão. Beleza? Porque o item que você tem que pegar é um broche. Que tá no caixão do cara que morreu aqui. Que é um broche de família de um cara. Que a gente tem que entregar pra ele. Ah, lá onde ele jogou a moeda. Ó, ó. Eu vou voltar. Tá vendo? Daqui dá pra ver. Pegando esse broche, você vai vir nesse lugarzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu e o Papulha. E o Submarino Amarela. Periquito, qual música você acha que o cara vai pedir no Fantástico? Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumar pra que fumar? Acho que ele vai pedir... Amanhã o cara tá com um frag novo, hein, Periquito? Mais dois kills, hein? Aí sim, hein? Aí se ele te matar de novo, aí qualquer dia do mês que ele te matar de novo vai dar red, não é isso? É sei... É... Se eu fosse você, eu colocava seu nome agora pra Kill Bill, véi. Não, Kill Juninho, né? O Juninho tá matando. Uma coisa do Freddy Jr. Patrocindo do Avast ali agora. Chegando aqui nesse... Break do Juninho. Nesse maluco aqui, você vai falar hi pra ele. No caso, eu já falei. Aí você vai perguntar pra ele o que mesmo, Papulha? Você vai falar hi, ele vai te falar um monte de coisa, de besteira. E ele vai pedir pra você pegar o broche pra ele, que está lá onde a gente tava. Mas como você... Você pode fazer em qualquer ordem. Você pode vir primeiro e falar com ele, ou você pode ir lá, fazer igual a gente fez, pegar o broche e voltar. Na hora que você falar com ele, você só vai falar a palavra broche. Oxê. Isso. Aí você falando broche... Falar assim, ah, eu fiquei muito brocha, realmente. Aí você vai dar o Viagrinha pra ele e ele vai liberar a passagem pra você. Isso. Aí a partir desse momento, você tem acesso à ilha dos Kingo, dos Kong. Aí você fala hi. Aí você pra ir pra lá, você fala hi e passagem. Yes. Pronto. E tem que comprar um outfit lá dos 150k. Isso. Tem que comprar um outfit de 150k. Só que não. Beleza. Não, o Nubler, mano, é que é o cara da Sky, tem os dois dados? Não, não é que é o meu mesmo, não. Aí, aqui, ó. Procão é do lado. É, é isso. Pegarinho do lado. Isso. Aí você tem que falar com esse fulano aqui. Você vai falar hi pra ele. Aí você vai falar... Fugiu. Peraí. A partir do momento que você falar fúgio, você tem o acesso à porta ali que tá trancada. Então, galera, beleza. A partir do momento que você entregou o broche... Ô, louco! A partir do momento que você entregou o broche, você vai poder ter acesso a essa manivela roxa aqui, vermelha aqui, que é mamão. Ó. Beleza? Aí você vai poder descer aqui. E é aqui que a gente precisa ir pra pegar o item lá que o maluquinho falou. Aqui nesse caminho a gente vai encontrar muitos DSs, tá, galerinha? É um pouco pesadinho, mas para o level 50 nada anormal. Então, eu acho que não tem risco, não. Porque, afinal de contas, DS não vêem invisível, né? Então, um bicho que não vê invisível, deveras fraco. Na verdade, o caminho que a gente vai encontrar, eu acho que é só um DS, Capuzoli. Não, a gente encontra muitos que a gente vai, você vai ver. Não, mas peraí, peraí que eu vou ensinar a galera como faz o esquema aí, principalmente se for Mage. Aqui, Capuzoli, é aqui, ó. Seu burro. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Não, 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 não é esse. Abre a porta aí. Não é esse aqui, não. É ali embaixo. É num caixão de pedra. Ó. Peraí, sobe aí, sobe aí. Sobe, diabo. Subi. Ó, você vai mostrar pra galera assim, ó. Na hora que o Mage, por exemplo, descer, desce depois que eu descer pra você ver o que eu faço, ó. Vocês vão descer, dar uma diagonal e picar aqui, ó. Aí você vai matando de um por um. Entendeu? Aí vai matando de um por um. Nenhum DS vai te matar aqui, de jeito nenhum. Pega esse dinheiro aqui que eu tô precisando muito. Aí aqui pra baixo, daqui pra baixo já é mais pegadinho, já tem muitos bichos. Enquanto você descer, vai ficar mais tranquilinho, mata de boa. Evita de tentar lurar o máximo possível. Também não vai muito pra cima aqui, senão vai dar ruim. Qualquer coisa, Mage, ó. Corre pra cá, vai matar de um em um. Olha lá, ó. Olha lá. Vai pra lá. Vai passar a matar de um em um. É lógico que eles vão pirar em mim porque ali ficou trapéde. Mas vai matar de um em um. É o que ele falou. Mage, Kina, tanto faz. É só vocês procurarem um ponto aqui. Aqui a gente vai encontrar uns ghostzinhos, uns stalks. E um é chore na cabeça. Um é chore pra dentro da cabeça. Que tem um baú que não tem nada. Esse stalk. Ou esse stalk é um safado. Aí é bem aqui, galerinha. Você vai entrar aqui nessa sala. E bem aqui nesse caixão. Você vai... Não é nesse, então é nesse. Isso, beleza. Peguei aqui, ó. É este... Anelzinho. Tem gente, galera, que faz a quest e não entrega o anelzinho. Mas é besteira. Esse anel tem um NPC que compra. Que você pode comprar ele. Ou seja, se você não quiser vir aqui porque você acha um saco, meio xarope. Existe um NPC. Eu vou deixar o nome dele na descrição. Mas você precisa ter feito uma quest. Eu vou deixar também o nome da quest na descrição. Pra você poder negociar com esse NPC. Você pode comprar esse item. E o item da última missão também você pode comprar. Que é a barba, né? Do Dwarf. Você pode comprar também nesse NPC. Mas é um anelzinho da horinha, né? Como é que é o nome? Family... Snignetring. Snignetring. Acho que é assim. Deixa eu entregar o... O livro para o Baia Barruiva aqui. Beleza. Então agora... Que eu falo o que pra ele. Pera aí. Então agora, galera. A gente se encontra lá em Venore novamente no NPC. Até lá. Isso aí, galera. Chegamos aqui em Venore. Eu e meu brod. Ele tá ali escondido, como sempre. Pois é, é um agente duplo. Se esconde. A porta tá fechada, né? Não consegue ver. E se ele tiver circuito de câmera? Tá fudido, velho. Põe a máscara aí. Senão os caras vão reconhecer. Isso quer falar a minha cara de espanto, ó. Fala hi. Mission. Yes. Pronto. Atualizou o cash log. Ele pegou o anel pra ele. Safado. Beleza. Agora a gente vai pedir a próxima missão. Fala hi. Mission. Yes. Opa, tem que falar aqui, né? No negócio do NPC. Yes. Isso é o mal de falar olhando pro teclado. Beleza. Vamos só conferir o cash log. Essa aqui mesmo. A gente agora tem que ir lá pra Svar Ground. Vamos ir pra lá. Existem duas formas de você chegar nesse local aonde a gente vai pedir a quest. Ou a gente vai terminar a fazer essa missão. Uma das formas é você tendo a... Ah, eu não sei se daqui vai pra lá. Pera aí. Vai. Já vai? Eu não sei se talvez Svar Ground mesmo. Venore vai pra todas as cidades. Ah, é o centro do mundo, né? Você precisa ter o Barbarian Test Quest aqui. Completa. Ou você pode ir pelo continente, que acaba sendo mais chato. Pela Quest é fácil. Chega ali no barco e fala acampamento. E você vai lá pro acampamento dos bárbaros. Beleza, galera. Cheguei aqui no barco e nesse maluquinho aqui. Se você pega esse barco aqui com frequência pra upar em algum dos respais aqui de Svar Ground, Você sabe muito bem que se você tiver um Dwarf Ring na sua BP, ele vai pegar pra ele como forma de não errar o caminho. Então se você não quer perder seus Dwarf Rings, deixe ele no DP. É uma dica muito importante. Eu acho até interessante porque eu já perdi muitos. Até que eu saquei a parada. Beleza, galera. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar assim, Hi, Passagem. Eu sempre falo Passagem. Aí depois você fala Rider Camp. Ou só Camp mesmo. Quer ver? Passagem. Camp. Yes. E aí ele me mandou, por sorte, certinho pro lugar. A gente tem que ir ali na Zai Suite, que fica nesse acampamento, o maior, que a gente chama de maior acampamento de bárbaro que tem aqui em Svar Ground. Tô realando minha mana. O Vapor, ele nunca veio aqui porque ele nunca foi K'Night. Ele sempre foi Druid, Noob. Então é por isso que ele não tem os acessos. Os Noobs não gostam de Svar Ground. Eu nunca cansei Cia Serpent. E também pra mim, que sou Druid, fazer Barbarian, esse teste de Barbarian aí, é mais pra Arena. Nenhuma coisa me interessa na Arena, então... Eu já sou vida louca, já passei correndo. Mas provavelmente você vai ter que matar na moralzinha os bárbaros aqui. Ó, tem alguém matando a Zai Suite, o que acaba sendo bom, 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 bom. Se você vier aqui sozinho, hein, e for um level 50, por exemplo, você pode se considerar um cara de sorte, se alguém tiver o pano aqui. Sobe essas escadinhas. Mata esses carinhas aqui. E esquilibim, é com aquele NPC ali que a gente precisa falar. Vou só matar esses bichos aqui e fala com ele. Você vai falar Hi, primeiramente, né, pra acionar o NPC. Fala essa palavra aí que eu dei, Ctrl-C, Ctrl-V. Help, Spawns. Aí você fala Yes. Aí ele vai pegar aquela... Ela vai pegar aquela caixa que tava aqui. Beleza, entregou a caixa. Agora é só voltar pra Venori pra reportar a missão e finish. Aí a gente vai pra última missão. Beleza, galera. Cheguei aqui em Cas. Caso Ordrunks. E agora eu vou levar vocês até lá onde a gente tem que arrancar a barba do anãozinho. O anãozinho, o marotinho. Ele vai perder a barba dele. Vamos descer aqui. Desce aqui também. Beleza, agora a gente tem que vir para aqui. Vamos ir voando. Então bora soltar um Tany Whore aqui. Esse anão agora vai perder a barbinha dele. Ele cultivou por muitos anos. Você só não vai poder tirar a barba do anão de novo, Capozone. É, porque eu fiz e esqueci de ir pôr pra gravar, galera. Então agora eu vou ter que ir lá só pra mostrar pra vocês. Como é que se faz. Lembrando que dá um certo trampo vir matar esse anão. Não é que é forte, é porque você toma muito envolvente. Apesar dos bichos serem fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Mas tem gente que não curte. Então você vendo aí, você vai ver. Pra entrar aqui e passar... Mamba nua. Pra passar por essa porta aqui, ou você tem que estar fazendo a quest, ou você tem que ter feito a quest. Quem fez ou... Quem fez a quest, ou está fazendo a quest, tem acesso aqui. Mesmo que o cara já tenha feito, ele pode entrar aqui sim. Aqui você vai encontrar, acho que um ou dois Stone Golem. Mata eles, né? Trocou um Power Ring. Ali dentro da sala vai sumonar desses anõezinhos aqui, só que eles não param de nascer. Então você vem, passa por aqui, vem, 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 passando, vem, passando, vem, passando. Tá vendo o tanto de bicho? Puxa a alavanca. Como eu já puxei, eu não posso puxar de novo. Você só pode puxar uma vez. Quando você puxar, mano, vai nascer uma pá de... Vai nascer um anão. E aí, quando você matar esse anão, também eu tenho envolvido aqui, por anões. Ali, ele morreu aqui, tá vendo ele aqui que ele é diferente? Quando você matar ele, você vai abrir um loot dele. Vai nascer um anão com um outfit de Geomancer. Isso mesmo. Só que o nome dele é Mad alguma coisa. Quando você vir um pouco pra cá, esses... Cabeção aí. É, ele tem um nó diferente, né? Eu taquei duas SDs no anão e ele morreu. Aí o Capuzoli pegou a barba dele. Foi mais ou menos assim. Essa é a verdade. A única verdade que existe. Beleza, pegando a barba dele, quando você abrir o loot, vai ter uma barba. Igualzinha essa aqui, ó. Aí, depois de pegar a barba, é só ir lá pra Venore e entregar a Quest. Então nos encontramos lá em Venore. Beleza, galera. Cheguei aqui. Eu, mas meu colega, a gente dupla ali, escondida atrás do coqueiro. Aí você fala Hi. Mission. Yes. E... Haha. Você ganha uma caixinha. E o que tem dentro dessa caixinha? É... 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 É isso aí. Agora eu tenho... Os dois. Eu tenho este... E este. E eu sou agente duplo, seu otário. Ei, me roubaram o vermelho. É, me roubaram. Foi embora. É isso que acontece quando você quer tirar uma SS com um brother. Você perde. Valeu ei a todos, galera. Fui. Ei... Tchau. 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 Tchau.